Estamos aqui no nosso gabinete em Brasília com meu amigo Carlinhos da Pedreira tratando das questões de barreiros. Estamos vendo o desgoverno que está à frente da cidade com o descaso com a população, com a falta de serviços essenciais ao povo de barreiros, com a precariedade na saúde, com dificuldades no transporte. Ou seja, a cidade está em caos e estamos debatendo esses assuntos para que possamos tomar as providências para acionarmos os órgãos fiscalizadores para que tomem as providências em relação a esse desgoverno. E também recebemos uma questão importante que a executiva estadual do Partido Progressista irá tratar através do Conselho de Ética, de uma denúncia que recebemos dos suplentes de vereadores em cima dos vereadores de mandato que faltaram com o decoro do Partido na questão da fidelidade partidária. Então esse assunto será submetido, Carlinhos, ao Conselho de Ética do Partido para que sejam tomadas todas as providências. Mas vamos colocar sempre em primeiro lugar o bem-estar do povo barreirense. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado. E que Deus abençoe a barreira cada vez mais.